Foi deflagrada pela Delegacia de Conflitos Agrários de Altamira, no sudoeste do Pará, a Operação FIRE, que tem como objetivo investigar locais onde há a maior incidência de crimes ambientais e incêndios criminosos, causando uma cortina de fumaça que vem prejudicando a saúde da população e animais, além de supressão vegetal em áreas de florestas nativas, em áreas rurais dos municípios da região do Xingu. A operação teve a duração de três dias e contou com o apoio da Polícia Científica e de equipes da Delegacia de Senador José Porfírio. Durante as diligências, foram identificados pelo menos dez pontos de incêndios criminosos entre os municípios de Brasil Novo e Senador José Porfírio, o que foi constatado por um perito criminal. No local, foram coletados pelas equipes pontos de georreferenciamento, ou seja, a localização precisa dessas áreas, momento em que os proprietários serão identificados. Nos locais, foram coletados pelas equipes os pontos de georreferenciamento, ou seja, a localização precisa dessas áreas, momento em que os proprietários serão identificados. Após essa identificação, será realizada a instauração de procedimento para que os documentos sejam encaminhados aos órgãos ambientais competentes, para realizar a aplicação de multas e embargos se for necessário. Além da identificação desses pontos de queimadas, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em três endereços, sendo dois no município de Senador José Porfírio e um em Pacajá. Segundo a polícia, foi instaurado um procedimento investigativo que apura a atuação de grupos armados em vários municípios, com práticas de grilagem de terra associado a crimes de ameaça, posse ilegal de terras e porte ilegal de arma de fogo. Ainda segundo a polícia, no local foram encontrados e coletados elementos que irão ajudar no inquérito policial em andamento. De acordo com a polícia, a operação deve continuar e a expectativa é que pelo menos 30 focos de incêndios criminosos sejam identificados e os suspeitos presos que irão responder pelos crimes. Até o momento, ninguém foi detido na ação.